Gustavo, diante de tanta relevância que você colocou com relação às funções sociais, econômicas e ecológicas dos manguezais, quais são os principais impactos que os manguezais vêm sofrendo atualmente? Bom, a gente pode dividir os impactos aos quais os manguezais têm sofrido nas últimas décadas ou centenas de anos por atividades antrópicas em duas categorias. Um, aqueles que provocam a supressão do ecossistema, ou seja, perda de área, de ocorrência desse ecossistema no planeta, no Brasil, enfim. E aqueles que não provocam a supressão, mas que afetam a estrutura, o funcionamento do ecossistema. Esses estão relacionados principalmente à poluição, a perda de qualidade de água e sedimentos, que afetam então a produtividade, o funcionamento, a estrutura das florestas de mangue. Em relação à supressão, mundialmente o Brasil não foge a essa regra, o principal vetor de supressão de manguezais é associado à criação de camarão, à atividade de carcinicultura, que é a produção de camarão em viveiros construídos, principalmente na zona entre marés, onde manguezais, incluindo suas duas feições, seus dois componentes, floresta de mangue e apicum, ocorrem. Então, esse é o principal vetor de perda de áreas de mangue no mundo. No Brasil, esse vetor é particularmente importante no litoral nordeste, em especial no Rio Grande do Norte, que perdeu mais de 70% de sua área natural de manguezais para essa atividade. Em segundo lugar, a gente pode colocar atividades industriais, portuárias e ocupações urbanas, não necessariamente ligadas a atividades industriais, que necessitam de área para ocorrência na zona costeira e se estendem sobre áreas de manguezal como o segundo vetor em nível nacional e global também de supressão de áreas de manguezal. Aqui onde a gente está, no Rio de Janeiro, na região sudeste, esse é o principal vetor de supressão de áreas de manguezal. Em especial, destaca-se a atividade portuária, que é um grande vetor de supressão de áreas de manguezal em grandes centros urbanos costeiros, como o Rio de Janeiro, como o Santos, no litoral de São Paulo, dentre outras regiões. Em relação à poluição, a gente pode observar que a gente tem, de forma geral, a poluição gerada por ocupações urbanas, o esgoto doméstico através do processo de autrofização, causa danos, impactos importantes sobre o ecossistema manguezal. Diversos tipos de efluentes industriais, sejam eles associados a poluentes orgânicos ou inorgânicos, como metais pesados, dentre outros, também provocam danos à estrutura e ao funcionamento dos manguezais, além de poderem contaminar caranguejos, peixes, que dependem direto ou indiretamente dos manguezais, e isso causa riscos à saúde humana, além da própria perda de produção, de produtividade pesqueira. E nesse rol de atividades industriais que podem gerar poluição, que atinjam os manguezais, destaca-se a poluição por óleo, associadas à indústria petrolífera, que, por exemplo, no Brasil e em diversos outros países que têm grandes áreas de manguezal, como a Austrália, onde há uma grande produção de petróleo associada à zona costeira, em offshore, seja em áreas mais profundas ou mais rasas, mas que acabam tendo, por exemplo, estruturas de transporte de óleo, de offshore, para a costa, para a terra, que acabam se aproximando de manguezais, e aí sempre existe um risco, por mais manejado ou minimizado que seja esse risco, porque sempre existe um risco de rompimento dessas estruturas de tubulação. E, então, o óleo, os derivados de petróleo extraído em offshore, eles podem entrar em contato com os manguezais, como já aconteceu em dezenas e dezenas de casos mundialmente, e no Brasil também, em especial, o vazamento de óleo que ocorreu na Baía de Guanabara em 2000, onde mais de um milhão de litros de óleo bruto foram vazados, atingindo áreas importantes, remanescentes de manguezais na Baía de Guanabara. E os manguezais são, isso é bastante relevante em relação ao que a gente está falando, os manguezais são muito sensíveis à poluição por óleo. Na escala de sensibilidade, que é praticada mundialmente, na escala de sensibilidade de ecossistemas naturais à poluição por óleo, o manguezal, dentre outros ecossistemas similares, ocupa uma escala máxima, o nível 10. Por quê? Porque o óleo tem a capacidade de entupir, de ocluir as conexões, de estruturas, de adaptações que os manguezais têm, a respiração, a troca de gases com a atmosfera. Então, dependendo da quantidade de óleo, das características do óleo, se ele é mais bruto, mais denso, você pode ter a mortalidade em massa de árvores de mangue em poucos dias ou em poucas semanas, em resposta à poluição por óleo. Além disso, o óleo associado ao sedimento de manguezal, ele pode persistir por muitos anos ou muitas décadas, sendo degradado e liberando substâncias orgânicas ou inorgânicas, que são tóxicas para as árvores de mangue e para a fauna associada também. Então, esse é um vetor de impacto aos manguezais, a poluição por óleo, bastante relevante. Não só aqueles vetores que são mais agudos, associados a acidentes ambientais relacionados ao petróleo, como também aqueles crônicos, ou seja, pequenos vazamentos de embarcações em áreas portuárias, pequenos vazamentos ou mesmo efluentes de refinarias que contêm alguma quantidade de hidrocarbonetos, de óleo, resultante das atividades industriais petroquímicas, e que atingem estuários onde essas estruturas estão localizadas e, ao longo do tempo, podem se acumular no solo, no sedimento, no substrato dos manguezais, funcionando então como um vetor de contaminação para árvores e fauna, gerando então um problema crônico para os manguezais, que, mais uma vez, podem afetar a sociedade de duas formas, através da redução da saúde, da qualidade dos manguezais, e, quanto menor é a qualidade da saúde do manguezal, menor é a diversidade e a taxa de fornecimento de serviços ecossistêmicos para a sociedade, ou seja, o bem-estar da sociedade é afetado. E, por outro lado, contaminação de organismos que dependem dos manguezais pode gerar, então, um risco à saúde humana, é um risco de contaminação na medida em que a população está exposta a organismos, a ingestão de organismos, de animais, que podem estar contaminados por subprodutos da produção de óleo, como, por exemplo, hidrocarbonetos e metais pesados. Obrigado.